Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus, Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse, Ide dizer a essa raposa, Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, E no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, Porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, Tu que matas os profetas, E apedrejas o que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, Como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, Mas tu não quisestes. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, Até que chegue o tempo em que vós mesmos direis, Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, Estamos aí caminhando na trigésima semana do tempo comum, E ao decorrer de toda esta semana, Estamos ouvindo a necessidade do esforço Para entrar no reino dos céus. Ainda ontem, Escutávamos a palavra que diz que a porta é estreita. E nós precisamos fazer o esforço necessário. A nossa parte. O que cabe a nós é preciso ser feito. Aquilo que é muito difícil, Deus ajuda. O impossível Ele faz realizar. Escutamos hoje no Evangelho o próprio Cristo, Mostrando como se deve ser O nosso relacionamento com o Pai. Um relacionamento de fidelidade. O nosso aprendizado na fé. Permanecer sempre fiel, Mesmo que seja difícil o caminho. Mesmo sabendo de todas as situações. O próprio Senhor sabia o que iria acontecer, Mas permaneceu fiel. A primeira coisa que eu, Padre Bruno, peço nesta liturgia, É a graça da fidelidade. De sermos fiéis a cada dia. 26 passou, 27 é o agora que temos, 28 virá. Cada dia basta o seu cuidado. E é preciso pedirmos isso. Permanecermos fiéis. Fieis ao projeto de Deus. Fieis a nossa missão. Eu tenho falado nos últimos tempos que, E essa semana nós estamos lendo, né? A leitura da carta de São Paulo, Aos Efésios. Nunca tive tanta certeza do que está escrito em Efésios, capítulo 6. Nós travamos uma luta entre o bem e o mal. E a luta é grande. Quando a leitura era proclamada, Eu falava para o Padre Jefferson, né? Como está escrito aqui. Revesti-vos da armadura de Deus, Para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Satanás, ele sabe manobrar. Tenho colocado muito em cada momento de oração que Deus me concede fazer. Diante dos irmãos, do povo de Deus, É bom entendermos que nós temos apenas um inimigo. O inimigo se chama Satanás. Livrai-nos do mal. O mal é o inimigo de Deus. E os males que ele causa. Nos causando medo, divisões, Enfermidades, tantas outras situações. O inimigo de Deus, Ele é o nosso inimigo. E o inimigo vai causando manobras entre nós, Para fazermos que nós tenhamos as nossas, E aí quando a gente menos espera, A nossa luta não é contra homens de carne e sangue. A nossa luta é contra, E a palavra diz, Contra os principados, As potestades deste mundo tenebroso. Travamos uma luta entre o bem e o mal. Eu nem sei quantas vezes, No acampamento livrai-nos do mal, Eu trouxe essa palavra, Do nosso amado, Que com certeza no céu se encontra, Padre Rufus. Quantas vezes aqui na Canção Nova, O Padre Rufus, Trouxe para nós, Toda essa batalha espiritual. Mas eu nunca esqueço, Seminarista na Canção Nova, Na época, Quando o Padre Rufus disse, Se nós por alguns segundos, Enxergássemos, A luta entre o bem e o mal, Nós iríamos preferir, Nunca mais ver nada. Se nós tivéssemos dimensão, Nós travamos uma luta, Uma batalha. A luta entre o bem e o mal, E como vencer? Com as nossas forças? Não. É na ação do Espírito. É nos revestindo, Sim, Nos esforçando, Não com as nossas forças, Mas com o nosso esforço. Com a nossa luta, Com a nossa entrega. Revestindo-se cada vez mais, Das armaduras de Deus, Combatendo o bom combate, Numa vida de oração. Só assim nós vamos permanecer firmes, Só assim seremos fiéis a cada dia. Eu sei que todo dia bate na nossa porta, O desânimo, A angústia, A vontade de desistir. E aí nós, Revestidos de Deus, Do Seu poder, Da Sua graça, Nós vamos dando cada dia mais, Um passo na fé. E aí, Nesta caminhada, E a gente sabe, E o caminho se faz caminhando, Nas altas, E quedas, Nas subidas e descidas, Cada vez que cai, Levanta, Mas não perdendo o foco. Permanecendo. Os tempos são difíceis. A evangelização se encontra no momento, De muita sabedoria, De como conduzir, Porque o inimigo, Ele sabe manobrar. E nós precisamos pedir a esperteza, A sabedoria, Para levar a palavra a tantos corações, Quantos precisam, Voltar para o Senhor, Ainda ontem na missa, Do clube da evangelização, Nós falávamos isso a noite, Nós estamos vivendo, Esse momento de oração, Muito forte, Voltai para mim, De todo o coração, É tempo de voltar, E a palavra deixa claro, Voltai para mim, De todo, Não é apenas um retorno, Para o Senhor, Porque nem todo aquele, Que diz Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus, Mas é preciso voltar, De todo o coração, Reconhecendo as nossas misérias, Limitações, Reconhecendo o nosso nada, E aquele que tudo faz, Em nossa vida, Assumindo o nosso esforço, De cada dia, E tendo a certeza, De quem nos fortalece, Vida de oração, Para enfrentar, Para combater, Você escutou no evangelho, Eu tenho certeza, Que a gente fica pensando, Imagina o que Jesus, Não passou ali na cabeça dele, Tu deves ir embora daqui, Porque Herodes quer te matar, Imagina você saber, Olha, Querem te matar, E o que é que Jesus fez? Jesus permaneceu fiel, Entregou-se totalmente, Nas mãos do Pai, Coerente até o fim, A palavra do Senhor diz, Aquele que perseverar, Até o fim, Será salvo, A perseverança, É o segredo dos fortes, E o que eu mais rezo, Na minha vida, Porque eu não sei, Se você vive isso, Talvez você não viva, Porque o seu grau, De santidade já, Mas eu vivo diariamente, Todo dia, Eu preciso dizer, Eis-me aqui, Todo dia, Eu tenho que dizer, Senhor, Por hoje, É uma luta diária, Todo dia, Eu tenho que dizer, Senhor, Hoje, Mais uma vez, Quem quiser ser meu discípulo, Renuncia a si mesmo, Toma a sua cruz, E siga-me, Todo dia, E como é bom, Primeiro, Porque eu não me acostumo, Eu fiquei durante três anos, Administrador desse santuário, E todas as vezes, Que eu entrava aqui, E todos os colaboradores, Que aqui trabalham, Sabem disso, Porque eu falava diariamente, Eu nunca entrei nesse santuário, Sem pedir a graça, De dizer, Senhor, Que não seja mais um dia, Eu não sei do amanhã, Eu quero viver o agora, Porque eu tenho trabalhado, Até isso, Eu não tenho nenhum hoje, Porque hoje, É tanto tempo ainda, Eu não sei o que vai ser, Daqui a uma hora, Eu tenho um agora, Eu tenho tanta coisa, Para fazer hoje, Mas eu tenho um agora, E nessa hora, Eu, Em meio às minhas limitações, Em meio às minhas situações, Concretas, Verdadeiras, Reconheço o meu nada, Mas tenho a certeza, Que tenho buscado, O esforço, Necessário, Com toda a limitação, Quem acha que é fácil, Vem para o meu lugar, Mas diante disso, Eu tenho, Busco cada vez mais, Entender o quê? O esforço é feito, A força é de Deus, É Ele que capacita, É Ele que realiza, É Ele que faz, E o que eu estou falando, Para ti, Meus irmãos, Para você que está no santuário, Para você que nos acompanha em casa, Não vamos parar, Vamos avançar, Para as águas profundas, É preciso proclamar, O Senhor e o de Jesus, Proclamar no coração, Das pessoas, Que Ele é Senhor, Que Ele é Salvador, Que Ele é Libertador, Está difícil, Mas os sofrimentos, Do tempo presente, Não se compara, Glória eterna, O nosso lugar é o céu, Revesti-vos da esperança, Revesti-vos da armadura de Deus, Vamos avante, Ah padre, Mas não tem jeito, Tem jeito sim, Quando nós paramos, Aqui, Neste mundo, Nós nos tornamos, Realmente pessoas, Que não olham além, E aí, Nada dá certo, Não tem condições, Não vai, Não vai, Não vai, Mas quando eu entendo, Que eu estou, Mas eu não sou, Eu estou no mundo, Mas eu sou do céu, Eu vivo essa luta diferente, Não estou dizendo, Que é fácil, Estou dizendo, Que é difícil, Tem hora, Que a angústia aperta, Mas é possível, Que a Seu carestia, O Senhor nos conceda, Fé, Compromisso, Com a palavra, Proclamando com a nossa vida, A verdade, Mas também, Sendo espertos, Porque até saber, Proclamar, Nós temos que ser, Muito, Audaciosos, Porque o inimigo de Deus, Tem as suas manobras, E tem manobrado, Muito, Em nosso meio, Mas ele não tem poder, Ele está derrotado, Em nome de Jesus, E eu proclamo, Nessa santa missa, Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa história, Jesus é o Senhor do Brasil, Jesus é o Senhor do meu e do teu coração, Renunciemos a todo o mal, Vamos nos revestir de toda a graça, E combater o bom combate, É o combate diário, Quando eu rezava a santa missa, Quando está escrito, Na carta de São Paulo, Revestimos portanto, A armadura de Deus, Afim de que, No dia mau, Possais resistir, E permanecer, Firmes em tudo, E eu fiquei pensando, Resistir, E permanecer, Na minha cabeça, O resistir já era, Não, Mas não é apenas resistir, É resistir, E permanecer, Resiliência mesmo, É dizer, Senhor, Não está fácil não, Está difícil, Mas estou aqui, Eu lembrei de uma oração, Que eu recebi, Alguns anos atrás, Até, O Tiago Tomé, Deve lembrar muito bem disso, Que nós estávamos em Campos de Goitacazes, E uma senhora, Chegou para mim com uma oração, E disse, Padre, Eu preciso entregar essa oração, Para o Senhor, Um detalhe, Que pouco antes, De receber essa oração, Eu estava diante do Santíssimo, Rezando, E falando a Jesus, A minha verdade, Em oração, Diz a palavra do Senhor, Que proclamamos a verdade, E ela nos, Liberta, Amém? Você crê nisso? Então, Eu estava sendo verdadeiro com o Senhor, Senhor, Estou assim, Assim, Cansado, Parará, E comecei a falar, Mas terminei dizendo, Seja feita a tua, Vontade, Quando eu acabei para ir fazer a pregação, Com os irmãos de Campos do Goitacazes, Um grupo que estava, A gente estava em encontro, Aí a mulher me deu essa oração, E disse, Padre, Essa oração é para o Senhor, Está até datilografado, É antiga, Né? Eu disse assim, Faz muito tempo que eu quero entregar para o Senhor, Estava rezando, E essa oração é para a sua vida, Eu disse, Eu agradeci, Eu disse, Está bom, Amado, Eu estou indo pregar agora, E no meio da pregação, Comecei a ler, E meu coração começou a arder, Porque eu tinha acabado de fazer uma oração para o Senhor, E disse que estava pesada a cruz, Mas que seja feito, A sua vontade, E a oração diz o seguinte, Senhor, Não te peço que me troques a cruz, Ajuda-me a carregá-la, Não te peço que me encurtes o caminho, Vem comigo conversando, Não te peço que mudes a água em vinho, Dá-me para beber o que for do seu agrado, Se me deixas chorar, É porque me amas assim, Unicamente rindo, É difícil alguém ser bom, Se concentres que me firam, É para que eu saiba amar, Porque só existe amor, Onde houver perdão, E só os feridos, Tenho que perdoar, Não te peço, Que me tires a cruz, Dá-me forças, Para levá-la, Que o Senhor nos conceda a força, De carregar a cruz de cada dia, Revestidos, E permanecendo, Com os olhos fixos, No Senhor, É isso que eu peço ao Pai, Em nome de Jesus, Por intercessão da Virgem Maria, E mais uma vez, Eu proclamo na tua vida, Todo o mal, Saia do nosso meio, Pelo poder do nome de Jesus, Pelo sangue, Derramado, Na cruz, A cruz sagrada, Seja a minha luz, Não seja o dragão, Meu guia, Retira-te Satanás, Nunca me aconselhe, Coisas vãs, É mal que tu me ofereces, Bebe tu mesmo, Os teus venenos, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém. Do Espírito Santo, 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 Obrigado.